Como está escrito em Lucas capítulo 5 verso 16, Jesus se atirava-se para lugares solitários e orava. Por isso, separe um momento e um lugar para fazer comigo esta oração. Concentre-se em Cristo e abra o seu coração diante dele. Oração, desanimar jamais. Quantas vezes não nos sentimos desanimados, como a sensação que não conseguimos descrever. Apenas sentimos e queremos nos livrar dessa estranheza. Enfim, acredito que todo mundo às vezes se sinta desse jeito. Com isso, acabamos por não ter vontade de fazer o que precisamos. Paramos no tempo, ficamos estagnados. Esse desânimo pode ser momentâneo ou não. Por vezes, situações acabam por nos causá-lo. Uma discussão, uma notícia que não esperávamos e tantas outras coisas. Pensando nisso, hoje iremos orar pedindo o auxílio de Deus para nos livrar deste mal. Lembrando que cada um de nós tem uma forma específica de se comunicar com o Senhor. Por isso, ao final, sinta-se à vontade para continuar e falar do seu jeito. Amado Deus, quero te agradecer, pois sei que escutas minhas orações. Eu te agradeço por estar sempre ao meu lado, cuidando de mim nas pequenas e grandes coisas. Você é o Pai perfeito, aquele que nunca falhou e nunca falhará. Obrigada, Senhor, por todo o seu amor. E por hoje, em um dia que o desânimo bate à minha porta é eu poder falar diretamente contigo. Pai, hoje não estou me sentindo bem. Estou desanimada e não quero me sentir assim. Quando fico desanimada, tudo parece mais difícil de ser realizado e isso atrapalha o meu dia a dia. Fico sem vontade de resolver o que preciso, mas hoje quero que meu dia seja diferente, seja cheio de ânimo e alegria. Por isso, peço, ajuda-me a ter ânimo em abundância. Derrama sobre mim e sobre as pessoas que me são queridas a sua alegria. Livra-me daquilo que tem me impedido de desfrutar da tua graça. Peço também que se eu mesma causei esse mal a mim, Senhor, cuide da minha mente e coração para que o inimigo não possa lançar nenhum mal contra a minha vida. É no nome de Jesus que eu oro e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Oração de uma mera serva de Deus. Sugestão de leitura, Salmo 34. Legenda por Sônia Ruberti Amém.